E aí, tudo bem com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas. E hoje voltando a falar de um assunto que eu sei que interessa muita gente. É um dos assuntos mais tratados em terapias. Energia sexual. Como cortar a energia, o vínculo energético entre você e o seu ex-relacionamento? Esse é um assunto que muita, muita gente trata, seja na regressão, seja na mesa energética quantiônica, pedindo o divórcio energético. Por quê? Porque a gente já tratou aqui em outros vídeos, faz uma busca aqui no meu canal, como é importante essa energia sexual. Porque a energia sexual é uma energia mais densa, é uma energia mais íntima que existe entre duas pessoas. Então, quando você tem uma relação sexual com uma pessoa, não é só uma relação sexual do tipo, lá volta limpo, como as pessoas falam. Você capta energia dessa pessoa. Ou seja, se a pessoa tem depressão, ansiedade, tristezas, você vai captando um pouco disso tudo pra você. Por isso que é tão comum você ter relações sexuais com uma pessoa do tipo sexo casual e no dia seguinte acordar mais vazia do que você estava antes dessa relação. Porque você está captando energias dessa pessoa. E se essa pessoa tem relações sexuais com outras pessoas, ela capta um pouco das outras pessoas que passam para você também. Então, você recebe delas, elas recebem de você. Então, você imagina a bagunça energética que fica. Todo mundo trocando energia. E nem sempre uma energia boa. Mas hoje nós não vamos falar no sexo casual apenas. Hoje nós vamos falar de ex-relacionamento. Ex-namorado, namorada, marido, esposa. Porque é o seguinte, quando você termina uma relação, por melhor ou pior que ela tenha sido, também fica impregnado em você uma energia da outra pessoa. Isso chama-se memória celular. Fica impregnado uma memória dessa pessoa dentro de você. Por isso que se você não curar isso, você vai acabar levando esses traumas, essa memória celular, para outros relacionamentos, o que se torna um padrão repetitivo. Você acaba atraindo no outro relacionamento os mesmos erros, os mesmos problemas que você teve no anterior. Então, é preciso limpar. É preciso curar esse tipo de trauma, de bloqueio, essa memória celular, antes de entrar no novo relacionamento. Senão, você acaba só transferindo o problema de um. O último te traiu, você vai pegar um outro que vai o quê? Te trair. O último era grosseiro, você vai pegar um que é o quê? Grosseiro. E por aí vai. Então, para isso, gente, é preciso um pouquinho de empenho de cada um, porque a gente sabe o quanto, às vezes, um relacionamento marca a gente. Então, não adianta você falar, ah, eu quero terminar, eu quero arranjar um outro amor, eu quero ir para frente, mas se continua cometendo alguns erros comuns quando a gente tem um ex-relacionamento. Por exemplo, o medo de ficar sozinho é um medo que muita gente tem, e não é, gente, não fica envergonhada, não, porque é um medo comum, sabe, de você ficar sozinha, de você chegar em casa, a casa está vazia, de você ter que começar de novo paquerar, namorar, sair. Tem gente que fala, ah, que preguiça, olha, eu nem sei mais namorar. Isso é uma coisa comum, gente, mas isso aí é trabalhável, você consegue, sim, superar isso, e tudo é passageiro, logo, logo você vai estar bem com você mesma, e isso, e daí, com isso, você ficando bem com você mesma, você pode atrair um novo relacionamento também bem. Porque, lembra, gente, você só atrai aquilo que você está. Se você está problemática, você vai atrair alguém problemático. Se você está bem, você vai atrair uma pessoa bem. Então, bora ficar bem. Então, dicas para você se libertar, primeiro, dessa conexão, desse vínculo energético com o seu ex. Primeiro, para de pensar nele. Assim, você vai ficar pensando nele 24 horas, o tempo todo, e isso não é legal. Ah, mas eu não consigo controlar. Dá sim, gente. Quando começar a pensar na pessoa, desfoca. Sai com as amigas, liga para amigos, vai assistir uma série, vai para a academia, sai viajar, vai ler um bom livro, faça qualquer coisa, mas não deixa essa sabotagem de tomar conta, ficar pensando nele, ficar escutando a música que vocês escutavam juntos, o filme que vocês assistiam juntos. Parou com essa sessão de nostalgia. Esse relacionamento tem que ficar para trás, porque já acabou. É igual você tentar colocar um número de um calçado que não te cabe, não é mesmo? Você tem que deixar isso para trás. Ou seja, se o número está apertado, é porque não te entra mais. Valeu, foi bom, seja grato, mas deixa para trás. A outra coisa é você realmente ser grata. É isso que eu acabei de falar. Ai, grata por quê? Porque ele me traiu? Não. Grata porque você tiveram bons momentos juntos. Grata porque você teve uma experiência, quanto muita gente nem teve. E grata porque você aprendeu, vivenciou e evoluiu com isso. Justamente para você não repetir os erros desse relacionamento no próximo relacionamento. Outra coisa, gente, para de ficar com coisas que vocês trocavam de presentes, porque a memória celular também fica nos objetos. Então, ai, eu vou ficar vendo esse bonequinho, esse ursinho de pelúcia que ele me deu. Eu vou ficar aqui vendo esse abajurzinho que ele me deu. Sabe essas coisas, gente? Cada vez que você olha para aquele objeto, toca naquele objeto, a energia volta para você. Então, dê de presente, doe, se disfarça. Mas se você quer realmente cortar esse vínculo com isso, se disfarça de tudo aquilo que ele te deu e que te causa lembranças dele. Outra coisa, muda. Muda a casa. Sabe? Faz uma limpeza energética na casa, principalmente no colchão que vocês dormiam. com água, com anil, com sal grosso, com amônia. Lava tudo, deixa no sol para desempregnar aquilo. Muda os móveis, se você puder. Ou seja, desconecta essa energia, tá? Para dar uma mudada nessa energia. Para de ficar, sabe? Cultuando velhos hábitos, indo nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas. E também, outra coisa muito importante, gente, para de stalkear o ex. Ah, você fica acompanhando ele nas redes sociais, fica vendo se ele está online no celular. Gente, isso não vai te levar a nada. Isso aí é masoquismo. Larga, deixa ele. Se possível, corta ele das suas redes, corta tudo aquilo que diz respeito a ele. Não importa se ele está com outra pessoa, não importa se ele saiu com a outra, se ele deu de presente alguma coisa para outra que ele nunca te deu. Se ele viajou com a outra e nunca viajou com você, isso pertence a ele e não mais a você. Então, se ajude. Corte, comece a cortar esses vínculos energéticos. Porque assim, pensa uma coisa. Primeiro, quanto antes de você cortar, antes você vai voltar a ser feliz. Seja sozinha ou com outra pessoa. E segundo, o universo só vai abrir uma porta para você quando a outra porta se fechar. Então, se você quer abrir essa porta, então automaticamente se abra, se abra para ela o quanto antes. Liberta, liberta com amor. Deixe-me seguir o caminho. Corta um gema que te prende a ele. Que daí a sua vida volta a fluir e a vida da pessoa também volta a fluir. E hoje mesmo, você pode começar esse exercício de divórcio energético, de separação energética, de cortar o fio condutor que liga você a ele, para que você, mesmo que tenha assinado o divórcio, mesmo que já não more juntos, você tire ele aqui de dentro da sua mente, no seu coração e da sua memória celular, dessa conexão energética que não faz bem nem para você e nem para ele. No nosso próximo vídeo, eu vou voltar a falar desse assunto e explicar o porquê que tanta gente que está nesse processo de limpeza tem recaídas. O que faz uma pessoa ter recaída neste desvinculamento energético, nessa quebra de limpeza energética? E depois, no último vídeo, eu quero falar para vocês de um ritual bem bacana para te ajudar a cortar de vez esse laço energético e você terminar esse ano e terminar e começar o ano, sabe? Pronta para um novo amor. Grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.